CBM Campo Grande, oferecimento Unimed Campo Grande, cuidar de você, esse é o plano. Agora em Campo Grande são nove horas da manhã, mais seis minutos. Quero fazer uma pergunta pra você nesta manhã de segunda-feira, dia quinze de outubro. Você já ouviu falar em hipnoterapia, você já participou de alguma sessão de hipnose, você acredita, você duvida, você conhece, você não conhece? Muito bem, então agora se você tem curiosidade, é hora de você aumentar o volume do seu rádio, aumentar o volume aí do seu smartphone, se você estiver acompanhando a CBN pelas redes sociais, ao vivo essa entrevista através da nossa live no facebook.com.br cbncg oficial, porque estão aqui, está aqui nos nossos estudos agora o Álvaro Vasques, ele que é hipnoterapeuta e também o Luciano Copini, ele é neuropsicólogo e também hipnoterapeuta. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de falar, agradecer a presença de vocês dois aqui e nesta manhã de segunda-feira falar sobre hipnose com o ouvinte da CBN, é muito legal, obrigado Álvaro pela sua presença, bom dia. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade assim, é sempre bacana a gente poder falar um pouquinho de hipnose, desmistificar um pouco, né? Isso é muito bacana. Obrigado pela oportunidade. Luciano, muito obrigado pela presença aqui também. É uma honra estar aqui, Otávio, espero que a gente não te hipnotize até o final dessa entrevista, hein? Eu estava buscando, pesquisando desde que o tema entrou na pauta e eu vi aqui que a hipnose começou a ser praticada no século 18, quando o médico alemão Franz Anton Messmer defendeu a tese dele de doutorado na Universidade de Viena. De lá pra cá isso foi ganhando espaço no mundo todo e muita gente conhece, muita gente tem curiosidade. A pergunta que eu faço é, pra que serve a hipnose? Então, a hipnose, ela é um estado natural, né? Nós passamos boa parte do nosso dia hipnotizados. Se a gente pudesse substituir o nome hipnose por outro nome, seria hiperconcentração. Em grego significa sono. Exato. Exato. Só que no caso, assim, por exemplo, o que eu falo assim, se a gente pudesse substituir por hiperconcentração é porque muitos momentos do nosso dia a gente passa hiperconcentrado. Por exemplo, você está procurando a chave do carro e a chave está na sua mão. Aqui, por exemplo, nós estamos concentrados. Exato. Nesse momento. Bem hipnotizado. Aí, o que acontece? A partir do momento que você consegue abstrair outras coisas e você está tão focado numa coisa só, isso é uma hiperconcentração. Mas existe uma diferença, por exemplo, quando a gente fala na frequência cerebral, né? Então, agora, por exemplo, a gente está em 15 hertz de frequência cerebral, que seria o normal de uma tensão concentrada. Se a gente fica com medo ou muito estressado, essa frequência cerebral aumenta. O máximo pode chegar num pico de estresse ou medo seria 30. 30 hertz de frequência. A hipnose acontece para baixo. O campo da meditação também é chamado de estado alfa, que é em torno de 7, 7,5, pode ser até um pouco mais abaixo, mas não é, não chega a ser durante o sono. Ainda é estado de consciência, o estado alterado de consciência, mas o estado ainda consciente. É o que acontece, a pessoa sempre está consciente de tudo, ela sabe tudo que está acontecendo. Esse negócio de você esbarrar na pessoa e ela, ela e mandar um durma, ou como naqueles filmes, né? Vai lá, durma, 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 vai lá e saca dinheiro no banco, essas coisas assim. Isso é coisa de filme mesmo. A hipnose, ela já entra mais no lado charlatão da coisa. Ela é totalmente permissiva, então ela só acontece, primeiro, se tem um rapor, né? Se tem uma, uma, uma conexão entre, entre o hipnotista e a pessoa. Primeiro precisa ter essa conexão. Hipnose é uma ciência? Sim. O fenômeno da hipnose já foi identificado há mais de cinco mil anos. O fenômeno. Ele é utilizado como, assim, foi estudado, muito estudado há dois séculos atrás e de lá pra cá vem evoluindo, mas só no século passado é que realmente se desenvolveu as técnicas que hoje são as utilizadas em hipnoterapia, no caso. Dá pra, dá pra gente afirmar, bom, pelo menos é o que a gente lê muito e vê muito. Muita gente usa a hipnoterapia como cura de problemas, de ansiedade, angústia, como é que é? Uma coisa só que a gente toma bastante cuidado de, a palavra cura é uma coisa meio complicada de você dizer. Vamos substituí-la por? É, a gente faz por um tratamento, né? A gente, ela auxilia, porque a palavra cura se não se enquadra dentro de curanderismo, né? É uma doença, inclusive, você não vai curar uma doença, não é o caso às vezes. Exatamente. Às vezes você tem um distúrbio e... Na realidade, assim, eu costumo dizer assim, pra você aprender a controlar, vamos falar de ansiedade, né? Então, assim, você conseguir ter um pouco mais de autocontrole com relação à sua ansiedade, com relação aos seus sentimentos, com relação ao que você expressa, então você começar a ter um pouco mais de autocontrole com relação a isso. A hipnose é uma ferramenta pra que isso aconteça. E, Álvaro, as pessoas têm medo de ser hipnotizado? Tem. Por quê? Assim, existem inúmeras... Não, não são todos. Não são todos. Não são todos. Existem inúmeras objeções. Eu queria dizer que, ao chegar aqui, a gente colocou o Pedro aqui como paciente de vocês ali. O Pedro, realmente, é... Dá o dedo aqui, Pedro, só pra gente fazer o Pedro esquecer o que que aconteceu com você. Agora só, se o cara toca na testa, volta de novo, aquela mesma sugestão. Na verdade, é... Tem muito tabu, tem muito desconhecimento, né? Tem muito desconhecimento. Olha, pra quem tá assistindo ao vivo, tá vendo aqui a gente, é... Fazer o gatilho como o Pedro aqui. Mas, onde é que a hipnose é mais procurada? Quando é que vocês são mais acionados, vamos dizer assim? Hoje, hoje, assim, falando de Campo Grande, a gente tá com uma cena na parte de hipnose aqui muito, muito boa. É... Tem muita gente que estudou e tem uma... um grupo muito bacana que se reúne aos domingos no Parque das Nações pra fazer a hipnose de entretenimento. Então, assim, pra que as pessoas conheçam um pouco da hipnose. Porque existe a hipnose de palco também. Que é essa hipnose... Igual a gente brincou com o Pedro ali de... Ah, esquece seu nome, esquece o número 7... Então, quando a gente fala isso aí, isso é verdadeiro, isso é teatro ou é fato? É fato. É fato. É fato. É porque, na realidade, a pessoa, ela aceita a sugestão, né? Ela, ela entra na brincadeira. Tá aberta aí. Então, quando eu falo pra ela assim, ah, ó, agora seu nome some. Simplesmente some, desaparece. E ela imagina como se o nome estivesse sumindo mesmo. Porque o seu subconsciente, ele não distingue realidade de fantasia. Então, a partir do momento que é... Que entra a sugestão, ela... Ela se torna verdade. Absoluta. Então, a pessoa encara aquilo mesmo como uma absoluta. Ela pode pegar o RG dela e olhar assim, ela não consegue enxergar o nome dela. Então, assim, é... E uma coisa até mesmo um alerta pros pais, né? Se a gente for parar pra pensar, é... Eu, assim, as igrejas, elas falam muito com relação, assim, a questão de bênção que o pai e a mãe tem poder na vida dos filhos, né? Isso. Se a gente colocar isso como hipnose, falando de hipnose, ou falando do acesso ao subconsciente, é... O pai e a mãe, eles são autoridades. Então, assim, o filho tem... Ele tem autoridade sobre a vida do filho. Então, o filho tem um rapor, ele tem aquela confiança. Então, a partir do momento em que o pai fala algo, aquilo acessa o subconsciente diretamente. Então, assim, quando o pai, às vezes, fala assim, ah, você é um desconcentrado, você não presta atenção em nada, e aquilo entra pro subconsciente, aquilo se torna a verdade absoluta. Então, a probabilidade da pessoa desenvolver aquilo e ficar daquele jeito é muito grande. E depois tem que passar por uma terapia, por uma série de coisas pra... Simplesmente por uma palavra. A hipnose corrige isso? É uma ferramenta de correção? A hipnose fornece... A hipnose funciona com sugestões, né? Do mesmo jeito... Contrárias àquilo que a pessoa tem no subconsciente dela. É, não precisa ser contrário. Não necessariamente contrário. Pode ser até de reforço. Mas, por exemplo, isso que o Álvaro tá citando, né? São coisas que acontecem na vida de qualquer pessoa. E aí, a gente, pra esse tipo de problemas que a gente acaba desenvolvendo e todo mundo acaba desenvolvendo, são as chamadas crenças limitantes. Essas crenças limitantes podem impedir uma pessoa de, sei lá, de ter facilidade pra falar em público, de arrumar uma namorada, de, sei lá, ir pra uma entrevista de emprego de uma maneira insegura. Então, a hipnose é uma das ferramentas pra se trabalhar. Não é a única e nem é com todo mundo que funciona. Porque depende, né? Como a gente já disse aqui, depende da pessoa, é, realmente se permitir. Mas as que se permitem, que se entregam e que entram no exercício, elas têm ganhos imediatos. Uau. 9h14 agora. Nós estamos conversando com Álvaro Vasques, hipnoterapeuta, e com Luciano Copini. Ele é neuropsicólogo e também hipnoterapeuta. A gente vai agora pro intervalo e voltamos em instância. CBN Campo Grande. Quando a segurança da sua família for o seu objetivo, seu táxi é Cooper Taxi. Pra você que não abre mão da agilidade na sua empresa, seu táxi é Cooper Taxi. E quando for beber com os amigos ou ficar até mais tarde, seu táxi é Cooper Taxi. Agora, se o preço for fundamental, baixe o nosso aplicativo Cooper Taxi MS e garanta trinta por cento de economia com a maior e mais confortável frota do estado. Pelo aplicativo ou telefone, você pode confiar Cooper Taxi MS, três três meia um onze onze. Acesse o site da CBN Campo Grande e fique por dentro de tudo o que acontece em nossa cidade. cbncampogrande.com.br. CBN, a rádio que toca notícia também na internet. Que a XP é a melhor plataforma de investimentos, você já sabe, mas que a Lifetime assessoria para investidores é a maior empresa da XP investimentos no estado, você está sabendo agora. Credibilidade de mais de um bilhão de reais em recursos assessorados com segurança, resultado e relacionamento. Esse é o motivo da satisfação de seus clientes. Agende uma reunião com um assessor Lifetime sem custo e avalie suas aplicações. Lifetime investe ponto com ponto BR ou três dois um três sete quatro oito zero e melhore sua rentabilidade com a Lifetime. O Grupo Funcional tem soluções estratégicas em facilities no Mato Grosso do Sul. Funcional Sailing Pro com serviços especializados de limpeza técnica biodegradável em grandes estruturas internas e externas utilizando tecnologia norte-americana. É assim que o Grupo Funcional atua há vinte anos com soluções integradas e responsabilidade socioambiental. Acesse funcionalms ponto com ponto BR fale com um de nossos consultores e receba uma de nossas soluções. Grupo Funcional vinte anos trinta e três quarenta e dois cinquenta e quatro oitenta e seis. CPM Campo Grande noventa e três vírgula sete FM a rádio que toca notícia. Ao final de dois mil quatorze resolvi disputar as eleições em dois mil e dezoito. Para tanto comecei a andar pelo Brasil e adotei uma bandeira que é uma passagem bíblica. João oito trinta e dois. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É uma bandeira que ninguém quase acredita porque como regra do nosso meio político a mentira está acima de tudo. A receptividade que tive em todos os locais que eu fui do Brasil foi excepcional com essa bandeira. E obviamente a nossa responsabilidade aumenta, mas também a certeza da esperança que o Brasil pode mudar pelas suas potencialidades e pelo seu povo maravilhoso que tem e quer cada vez mais colocar alguém que seja honesto no poder. Dessa forma nós podemos sim dar esperança ao nosso povo. Corrigação Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. PSL, PM. Tão importante quanto ter um seguro para proteger seus bens mais valiosos é contratar com um especialista. O corretor de seguros é o profissional capacitado para prestar esta assessoria durante todo o processo, desde as cotações, coberturas, até os trâmites de documentos em eventuais serviços e sinistros. Procure o profissional da sua preferência. Uma iniciativa do Sincor MS. Apoio Fena Bravi MS. Procure sempre sua concessionária, sinônimo de qualidade e garantia. Campo Grande é notícia, é pluralidade, é isenção, é CBN 93,7 FM, a rádio que toca a notícia. CBN Campo Grande. São nove horas e dezenove minutos agora em Campo Grande, a gente volta a conversar aqui nos estúdios da CBN com o Álvaro Vasques, que é hipnoterapeuta e com o Luciano Copini, que é neuropsicólogo e também é hipnoterapeuta. Bom, o que eu quero perguntar para vocês agora é assim, a hipnose, ela é muito usada pelo que eu estudei, pelo que eu pude ver, no tratamento também de fobias, angústia, estresse pós-traumático. Quem é que busca mais, quem é que indica mais esse tipo de tratamento para vocês? Então, a ideia tem, hoje em dia, por exemplo, pessoas que foram sofrendo amputações e sofrem de dores, são dores terríveis, né? Aquela síndrome do membro fantasma. O melhor, inclusive saiu recentemente em algumas matérias a respeito, o melhor tratamento hoje indicado é a hipnoterapia. só para você ter uma noção, porque ajuda a pessoa a lidar com essa... Uma outra coisa também que tem aparecido bastante, por exemplo, no caso do mês passado pode até aparecer uma coincidência, né? Porque é o setembro amarelo, né? Com prevenção a suicídio. Muitas pessoas me procuraram, assim, com depressão profunda e com potencial, já tinha tentado suicídio algumas vezes. Então, assim, é uma coisa bem complicada. A parte de fobia também aparece muito. A aracnofobia, né? A fobia de borboleta, já aconteceu aí de a gente tirar bichos com asas, né? Também... E ansiedade também, que a ansiedade é o mal do século, né? Não tem como. E vai desencadeando para outros malhos ainda maiores, né? Eu tenho até alguns depoimentos de pessoas que fizeram... Eu tenho um... Eu chamo de microtratamentos, né? Tratamentos curtinhos para diminuir a ansiedade, para a pessoa conseguir controlar a ansiedade e deixar alguns gatilhos e algumas âncoras, no caso, né? Para que elas consigam controlar melhor essa ansiedade. E, inclusive, assim, a gente fez para provas, né? Pessoas que queriam fazer prova para concurso, pessoas que queriam fazer prova no Detran tinha reprovado quatro vezes, aí fez o protocolozinho, foi lá, passou na prova, foi a melhor baliza do dia, sabe? Um negócio assim... É bem bacana os feedbacks que a gente recebe disso, assim. Eu acho que isso é o que me fez, assim, me apaixonar pela hipnose, sabe? É a velocidade da transformação gerada na vida da pessoa. É assim, às vezes você está fazendo uma brincadeira de entretenimento no parque e deixa lá um gatilho de felicidade ou uma âncora de felicidade. Autosugestão, vamos dizer, é esse o termo que se usa? É, na realidade, assim, a hipnose, toda hipnose é uma auto-hipnose. O hipnotista nada mais é do que um GPS, ele só conduz. E se a pessoa aceita as orientações, ela vai ter experiência. Se ela não aceita, não vai ter. Então, assim, é basicamente isso. A pessoa segue as recomendações, segue as instruções e ela vai conseguindo acessar a si mesma. E aí ela... Por isso que eu digo que toda hipnose é uma auto-hipnose, né? No caso, eu uso... Eu trabalho como coach de alta performance. Então, eu ajudo profissionais que precisam aumentar seu desempenho. No geral, atendo alguns executivos em Campo Grande e fora de Campo Grande. Já atendo em São Paulo, algumas pessoas atendam nos Estados Unidos via internet, né? E, né, para esses profissionais, as técnicas que eu utilizo são para desenvolver a questão de auto-afirmação, segurança, né? Atitude, que são questões mais relacionadas a realmente colocar, vamos dizer assim, exercer um papel, vamos dizer assim, mais seguro dentro das suas áreas. Então, assim, não envolve também a parte de ansiedade, mas mais do que isso. É a questão da performance, é performar. É aquela coisa de você entrar, por exemplo, numa sala de reunião seguro e fechar um bom negócio, por conta da sua atitude, da sua postura. É você subir num palco e fazer uma palestra sem sentir medo, sem sentir tremor, aquela coisa que muita gente sente. E, na verdade, até aproveitando, né? O Álvaro, hoje é o meu melhor amigo, né? Nosso trabalho convergiu por conta disso. Eu faço já há um bom tempo, eu ajudo pessoas que têm medo de falar em público. Inclusive, hoje, o meu vídeo do YouTube está em primeiro lugar. Se você colocar medo de falar em público, primeiro lugar do Brasil, primeiro vídeo que aparece é o meu. E é ensinando algumas coisas. O Álvaro me ajuda muito com isso. E aí a gente convergiu o nosso trabalho para ajudar homens que, eventualmente, se sentem inseguros ou que, eventualmente, precisam dar esse upgrade, né? Na sua postura, nos seus gestos. E a gente criou um workshop que, na verdade, é o início de um trabalho, mas um workshop que chama Triplo Alpha, que visa, vamos dizer assim, fornecer as ferramentas para o homem ter atitude. A gente fala porque tem as mulheres, tem o negócio do empoderamento feminino, né? Se você já viu, né? É a moda hoje, né? E os homens não têm empoderamento masculino. Porém, muitos homens também precisam desse reforço, dessa autoestima. E eu tô falando muito, né, Álvaro? Vou deixar você me ajudar, mas... Vai ser quando esse evento, Álvaro? Então, na realidade, assim, a gente tá abrindo agora pra... A gente quer fazer um grupo de controle. Então, a gente não vai abrir pra muita gente. Tá. Assim, estourando aí 10, 15 pessoas. Tá. E aí, assim, a gente vai trabalhar tanto a parte, vamos dizer assim, de negócio, né? Falando assim, a parte de negócio, trabalho, né? A vida profissional, a vida pessoal e a vida emocional também. Afetiva, afetiva. Relacionamentos... É, entre homem e mulher, né? Relacionamento casal. Agora, naturalmente, milhares de pessoas que estão acompanhando o nosso bate-papo, alguém vai dizer, puxa, mas eu queria conhecer um pouco mais sobre a hipnose. Como é que faz pra entrar em contato com vocês? Então, tem as nossas redes, né? Eu, tipo, como eu... Não, na minha... Vou dizer assim, na minha vida normal, né? Para hipnose, eu tenho... No Instagram, no Facebook, onde é que encontra você? Álvaro Vasquez, pode colocar no Google lá, você vai me achar. Álvaro Vasquez, arroba Álvaro Vasquez no Instagram, no Facebook também, Álvaro Vasquez. E o Luciano Copini, dos dois pés. Luciano Copini, é C-O-P-P-I-N-I. Então, também, Instagram... E o meu Vasquez é com S no final. Vasquez com S. Bom, o telefone de contato é o 99247-4593. Dá pra gente afirmar que as pessoas que estão aqui ouvindo a gente agora, que tem alguma... Que já participaram, já tiveram outros tratamentos, outras experiências. Experimentar a hipnose é uma alternativa interessante? É uma alternativa interessante. Eu estou falando aqui nas questões que a gente já discorreu aqui. A gente está falando sobre ansiedade, depressão, estresse pós-traumático, fobias, angústia, memorização, enfim, tudo isso são... Eu estou com um monte de tratamentozinho, de micro-tratamento. Micro-tratamento. Que vão sair agora e, tipo, estou soltando. Inclusive, tem um que eu vou ser paciente também, que é o tabagismo. Então, assim, é um desafio que a gente vai fazer aí de alguns dias, que a pessoa tem que cumprir e ouvir o áudio todos os dias, durante uns três dias ou quatro dias. E pra pessoa dar adeus ao tabagismo, né? Só que eu primeiro tenho que fazer comigo, pra depois eu colocar isso pra... Cartão de visitas, né? Exatamente. Eu vou ter que ser o cartão de visitas. Bom, o evento vai acontecer, esse Triple Alpha, acontece quando? Só pra gente reforçar. É, vai acontecer dentro de 15 dias, né? Não nos finais de semana, no próximo. Vocês vão estar... É, a gente vai estar divulgando isso. Por enquanto, a gente vai abrir uma lista, até quem está seguindo a gente, pode mandar direct lá no Instagram ou Messenger, pode, do Facebook, que a gente vai passar um link pra pessoas a se cadastrar. São nove horas e vinte e seis minutos. Eu conversei com o Álvaro Vasques, que é hipnoterapeuta, e também com o Luciano Copini, que é neuropsicólogo e também é hipnoterapeuta. Um recado final de vocês com relação, até pra reforçar a hipnose. Como é que você define a hipnose, Álvaro? Pra mim é uma ferramenta de transformação de vida, assim. Eu encaro isso dessa forma. Então, assim, se permita conhecer. Não, tipo, tira preconceito, esses estigmas, coisas de filme. E simplesmente experimente, porque eu tenho certeza que, do jeito que transformou a minha vida, pode transformar a sua vida também. Então, é isso. Luciano. Bom, o recado que eu digo é o seguinte. Há muito tempo eu tomei uma decisão na minha vida, que é assim, eu quero experimentar algumas coisas pra conhecer, e visitar lugares que eu não conheci. Então, tem muita gente que pode estar ouvindo a gente agora e falar assim, nossa, eu tenho curiosidade, mas não tenho coragem. Ah, eu sempre quis saber se é verdade ou não, mas eu não sei. Ou seja, meu recado é, experimente, corra o risco, né? Então, as pessoas não têm absolutamente nada a perder. Legal. Obrigado demais, papo bom demais. E pra você que tá ouvindo a gente agora aí, mais uma vez eu vou passar o contato. 992-474-593. O Álvaro e o Luciano estão organizando um workshop Triple Alpha, que vai acontecer aqui em Campo Grande. Obrigado pela presença de vocês aqui na CBN. Obrigado, Otávio. Um grande abraço. Um abraço, bom dia pra todos. Valeu. Até mais. 9 horas e 28 minutos, eu vou agora pra minha sessão de hipnose e já voltamos. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano.